Tira foto de Mito do arco-íris? Não. Não. Eu vou tentar do celular porque também não vai sair. Chega no rio até a cidade. Que bom. Tá bonito. Aqui é um mar, não é um rio. Ah, só um mar. É uma bahia. Como se chama? Bahia. E quando o mar é como uma abraça que eu estou aqui no continente. Pelo menos aqui daqui a pouco.